Sempre no meu coração Sempre no meu coração Give you my love, still in my heart And I won't let you go Sempre no meu coração Give you my love, still in my heart And I won't let you go Mecha um pouquinho pra mim assim Eu quero ver Mecha um pouquinho pra mim assim Eu quero ver Eu quero ver Sempre Sempre no meu coração Give you my love, still in my heart And I won't let you go Ei, que isso amor? Eu sei que você tá mexendo Tá mexendo com meu coração Eu sei, vem Se eu quero assim Vem de meu coração Sempre no meu coração No meu coração No meu coração Sempre no meu coração I give you my love, still in my heart And I won't let you go Sempre no meu coração Eu sei que você tá mexendo I give you my love, still in my heart I give you my love, still in my heart And I won't let you go You gotta me Sempre no meu coração Sempre no meu coração E aí, que isso não começou 妳 que você tá mexendo